. 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 O que é o canal da Mancha? O que é o canal da Mancha? O que é o canal da Mancha? Efetivamente, tirarmos do papel uma obra que vai impactar diretamente na vida de 80 mil pessoas que cruzam este canal de 860 metros todos os dias.